E aí galera da Elite Clássicos, aqui é o Edric e estou trazendo para vocês o Grim Pandanco. Concordo, toca a mão dele aqui agora. E a parte do soldado que não levantou e pulou para fora daqui apoiado numa mão. Aposto que o agente desta foto é aquele infeliz em que Hector acabou de atirar. Eu meio que buguei. Eu estou com a foto e com a mão ao mesmo tempo. Agora ele está carregando a mão. O que temos aqui? Esta câmera só mostra flores. Deve ser outro agente abatido. Está bem preso. Nada para ver além de flores. Quem é o maluco das plantas? O maluco é o especialista em armas de Hector Lemans, Balsley, vulgo ou florista. Esse era seu trabalho no mundo antigo, mas aqui ele é perito em armas botânicas. Isso o deixou bastante conflitado. Por que ele fabrica a brotadela para Hector e não para nós? Temos tentado recrutá-lo há muito tempo, mas o laboratório dele é na torre de Hector. Ele é intocável. Equipamento de ponta esse que eles têm aqui para vigilância. Hector, aquele novo buquê de tulipas está quase pronto. Ouça o que eu vou dizer de uma vez por todas, Balsley. Você não é um florista. Você é um fabricante de armas! Mas eu... Caraca? Coitado. Esta câmera brotou também. Três baixas da AAP em uma só noite. Que coisa. É Eva, a ex-secretária do meu ex-chefe. Você jamais vai me deixar esquecer essa história de secretária, não é? Não vai esquecer. Alguma mensagem para mim? Não. Suas mensagens pararam desde o dia em que você foi embora. Mas ainda estão lhe enviando aquele catálogo de lingerie. Eita, só não deixa a Matt saber disso. Tá, vamos ver. O que eu posso fazer aqui? Hum, olha só o que eu tenho. Sei o que você está tramando. Tenho observado você. Fique aí. Eu mesmo estou indo para brotá-lo. Atenciosamente, Héctor Lemans. Hum. Está bem, não bique. É um recado. Você gosta de recados, lembra? E se eu fizer isso aqui? Aposto que o agente desta foto é aquele infeliz em que Héctor acabou de atirar. Bem, lá vai nada. Vá, bebê, por lá revolução. Vá, bebê, por lá va... Vá, bebê. Vá, bebê. Vá, bebê. Um dos mensageiros de Hector Com uma mensagem para mim? Sei o que está tramando Tenho observado você Eu mesmo estou indo para brotá-lo atenciosamente Hector Lemans Eu sabia Eu sabia que ele queria me pegar este tempo todo Você jamais encontrará meu esconderijo secreto, Hector Vai ter de achar um doflorista Tudo bem, então Vou levar Mete aos melhores lugares Muito bem, o plano é este Preciso de um disfarce para me aproximar de Hector E de uma arma para termos algum assunto quando eu chegar lá Se você resolver essa parte, vou descobrir onde ele está A torre do cassinho dele está logo acima destes escritórios centrais Certo, encontre-me lá Ela se oferece logo para trabalhos perigosos Seria muito útil para a nossa causa Do que se refere a mim, ela é a causa Ah, tem mais uma coisinha aqui que eu quero fazer Circular para todos os agentes Prioridade, urgente Considerando os recentes desaparecimentos Todos os agentes deverão evitar viagens em áreas não iluminadas Até segunda ordem Hum, interessante Tá, vamos passar para cá Ainda estou com a mão Legal 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 Então, bom, deixa eu ver, onde será que ele deve ter ido? Deixa eu primeiro guardar esse daqui, perfeito. É uma coisa aqui? Parece que tem um caminho pra cá. Hmm, então não tem como. Legal que eu realmente buguei a mão. Tá, vamos dar um jeito nessa mão logo. Legal que ali em cima ainda tá aberto de onde ele pulou. Bom, aqui o que temos? Deve ser o cassino de Hector. Preciso dar um jeito de disfarçar este rostinho lindo antes de chegar à rua. É que senão fica meio complicado. Bom, vamos subir essas escadas aqui e olha só o que encontramos. Vamos. Johnny Thunder não aceita qualquer um em seu show. Não. Quer dizer, ter permissão para usar a maquiagem de Johnny Thunder é uma honra. Sim. Um privilégio. Sim. Então eu disse para ela, ou você me dá 10% de desconto ou vou fazer negócios em outro lugar. Você disse isso? Bem, eu estava doido, entende? Então, aí vem a parte boa. Não diga. O cara me lembrou Simon Belmond. Hum, café das estrelas. Uau. Oh, você veio para o teste dos Thunder Boys? Sim, eu vim. Ah, que pena. Porque acabamos de preencher as duas últimas vagas. Talvez na próxima temporada. Ah, que pena. Hum. Hum, café das estrelas. Vocês aceitam um café com mão? Café bugado, alguém? Oh, eles parecem miniaturas de Johnny Thunder. Quem você chamou de miniatura? Então eu digo. Oh, o café é ótimo. Café bugado. Ei, já é hora de arrumar um assistente de produção por aqui. Hahaha. Mesmo. Ah, é mesmo? É uma escada. Então vamos subir. Então eu digo. O que você está na mão? Uau, olhando daqui de cima todos parecem formiguinhas. Como as minhas tias, pequenas e cheias de maquiagem. Por que você fez isso? Não fui eu. Eu... Você derreteu minha maquiagem. Não posso continuar assim. Eu treinei você. E olhe só como você me retribui. Não, não. Não é isso. É, o café meio que deu uma bugada. A melhor coisa que eu fiz é bugar o café... O... Ramão. Vejo nenhum lugar para servir café aqui. Tá, vamos descer. E vamos vir pra cá. Ei, rapaz. Larga esse café. Hoje é seu dia de sorte. Temos uma vaga. Assim você é o mais novo Thunder Boy no show de Johnny Thunder. Oh, nem acredito. Trabalhei minha vida inteira por esse momento. Então sente-se. Vamos começar sua maquiagem. Não vá muito longe. Aqui nunca se sabe a que horas o show vai começar. Caraca. Então quer dizer que ela saiu do negócio de guardar casacos para vir para cá. Interessante. Ele evoluiu. Então não lembro o nome dela. É aquela doidinha lá. Essa alavanca está acoplada ao estoque de neve falsa. Mas a parte do moedor parece portátil. Hum. Interessante. Muito interessante saber disso. Eu tenho uma coisa aqui. Não vou precisar desse moedor. Acho que ele ficaria feliz em saber que seu corpo está ajudando a causa assim. Perfeito. Vamos descer aqui agora. Acho que eles não vão precisar desse moedor. Para lá não tem nada. Não precisa ir para lá. Vamos então descer as escadas. Muito bem. Vamos fazer bom uso. Mas antes. Quero guardar aqui. Ele ainda está com a mão bugada. Oh não. Não aqui. Espera. Cadê? Mais o... Isso. Não deve ter muito aqui. Agora aguarda. Vamos ver se desbugou. Aí. Vamos lá usar o banheiro. Ah que alívio. Nem me lembro a última vez em que entrei num banheiro masculino. Você nunca entrou no banheiro masculino. Hum. Off Coffee. Não houve nenhum corte. Não houve nada. Vamos continuar aqui. Acho que ele está de bom amor. Vai subir? Esse elevador vai direto para a cobertura de Hector Lamans. O senhor Lamans só faz negócios com clientes de elite muito selecionados. Ah. Mas eu sou o cliente selecionado. Sou selecionado. Eu sou muito de elite. Para mim você parece que trabalha num frigorífico. Normalmente não me visto assim. Bem. Então quando estiver vestido normalmente eu tratarei normalmente. Tá bom. Uh. Olha só o que temos aqui. Algo estranho está acontecendo embaixo daquela capa de chuva. Ei. O que está havendo embaixo dessa capa de chuva? Não sei o que está havendo embaixo dessa maquiagem. Agente Calaveira. Você? Salvador não partiu você no meio no começo da noite? Sim. O que me deu esta gloriosa oportunidade de servir a causa. Arrecadando fundos para A a B e ao mesmo tempo roubando o nosso arco inimigo. Hum. Interessante. Vamos ver como é que ele faz isso. Olha como é que ele faz. E vai. Olha para um lado. Olha para o outro. Entra. Entra. Entra ali. Engraçado isso. O que tchau chila charlie está fazendo aqui no cassino de Hector? Eu sabia que aquela mala cheia de bilhetes solicitadas não era dele. Olá. Sem vergonha. Será que ela está intrigada com o meu novo maxilar? Buenos dias. Para trás ou meu marido aqui vai arrebentar seu maxilar. Olá. Tá bom. Não é você que quero falar. É com ela. Olha para ela. Isso. Será que ela está intrigada com o meu novo maxilar? Sou eu. Men? Que fantasia. Aqui. Ajuda a enrolar o seu maior grande apostador aqui, Mr. Enzoi. Para a gente poder sair daqui. Perfeito. Ele sempre adorou caçar níqueis. Ei. É você minha jovem. Vou pegar você. Tá bom, né? Este é um soldado de cabo. Senhorita. Volta, cara. Tem graça. Aí ele voltou. Ele está catando dinheiro ainda. Ô, prioridades. Abra aquela máquina e deixa o troco imediatamente. Sim, senhor. Corro. Ó como é que ele faz. Que! Ac. Ac. Ah. Que! Oh, tenha dó. Não tem graça. Senhorita. Socorro. Era incrível. Consegui! Meu sistema funcionou! Eu sabia! Eu lhe disse! Que bom! Agora vamos embora para você nos pagar um drink no romano. Encontro você na estação de trem com os bilhetes. Não haverá um bilhete para mim, então você terá que voltar sozinha. Vou contar tudo ao guardião do portão. Ele vai nos ajudar. Venha, querida. Tenho outro sistema infalível que gostaria de demonstrar. Eita! Isso daí dá uma cadeia... Aqui não. Agora vamos voltar. Tem uma coisinha que eu quero fazer aqui. Oh, travadas lindas. Vamos descendo, manny. Menin simplesmente travou ali em cima. E o Glot está só se divertindo ali. Tá. Vamos seguir por esse caminho daqui. Mas antes... Aqui lembra que tinha um... Tinha caído aqui que ele jogou? Muito bem. Deixa eu ver. Cadê? O moedor. Agora é um ralador de osso. Se eu utilizar ele aqui. Interessante. Bora lá, manny. Muito bem. Vamos tentar aqui para o labirinto. Boosley deve estar naquele labirinto, mas não vou poder encontrá-lo sem... Bem, sem alguma coisa realmente útil. Certo. Acho que eu poderia seguir a trilha por aqui, mas preciso de luz. É, não está dando muito certo essa ideia aqui. Esse beiral parece ser um lugar seguro para ficar. Tudo bem. Pronto. Ele já se afasta o suficiente. Então, vamos fazer uso disso. Licença, Glotis. Tá. Vamos ver. Ótimo. Não. Manny. Manny. Do nada, o Manny resolve voltar. Tá bom. Vamos pegar o controle. Fazer uso dele. Vamos guardar esse daqui. Opa. Vamos agora pular para cá. Opa. Perfeito. Vamos vir até aqui. Quero descer aqui. Opa. Olha quem me viu. Tudo bem aí com você, camarada? Que tal fazer uso disso aqui. Cadê o controle? Controle. Controle. Aqui. Aqui. Ou eu não selecionei o controle? Seleciono o controle. Eu acho que deve estar doendo. Eu acho que deve estar doendo. Só acho. Ah, ele não fala nada. Achei que ele fosse falar. E o Glotis ali, quietinho na dele, com medo. É incrível como um pequeno toque de restos humanos pode alegrar o ambiente. Não. Não. Parece uma grande massa de fita adesiva presa na parede. Presa na parede. Essa é a vitrine mais repulsiva que ela. É feito. É feito. Volte. Mão sobre a cabeça. Cabeça nas mãos. Cabeça no colo. Adubo. Ué. Eu acho que é melhor eu. Estou agantando muita ansiedade por aqui. Ouça, Bowsley. Não estou aqui para machucá-lo. Ouça, Bowsley. Estou aqui para machucá-lo. Ele está muito tenso. As coisas vão mudar por aqui. Bom. Vamos fazer uso disso aqui. Quem, quem, quem você acha que está enganando? Parece uma grande massa de fita adesiva presa na parede. Isso. Ei, você sabe o que acabou de fazer? Você acabou de abrir a caixa de Pandora. Saia imediatamente daqui ou você vai ver eu. Tá bom. O que Bowsley fez com esse lugar? Não quero estragar a lâmina. Vamos guardar e entrar. Ei, você estranho. Posso ajudá-lo? Oh, um... Estou procurando algo em uma 9 milímetros. Oh, tem um lindo buquê delas bem aqui? Ah, muito obrigado. Quer um pouco de miozotes junto? Claro. Está bem. Vamos lá. Tenha um belo dia. Ah, tá bom então. Legal ele brotando ali atrás. Essa é a melhor parte. Bem. Vamos subir aqui. Essas escadas lentas. A felicidade dele. É bom ver o Glottis feliz. Dá, prosseguimos pra cá então. Agora que eu tenho tudo o que eu preciso, sai daí, Manny. Perfeito. Vamos descobrir. Estou aqui para falar de negócios com Hector Lemans. Acabei de falar com ele pelo telefone e ele está me aguardando. Você conhece Hector Lemans, não? Está bem. Então responda uma só pergunta. Está bem. Qual a circunferência da cabeça de Hector Lemans em centímetros? Vamos ver. Quatro? Quatro. Oh, desculpe. É, dá bem. Vamos lá, colega. Está bem. Quantas limousines Hector Lemans tem na garagem? Vamos ver. Trinta e seis... Hum, vinte e oito. Vinte e oito. Oh, desculpe. Acho que você não conhece Hector Lemans como eu conheço Hector Lemans. É, dá bem. Vamos lá, colega. Ha, está bem. Com que idade Hector Lemans roubou seu primeiro dólar? Com... Quinze. Quinze. Sim. Bem, essa foi fácil. Que pena. Ganhei. Melhor de três. Não brinque comigo. Eu conheço o Hector Lemans. Bom, mais ou menos eu entendi um pouco. Lá atrás, o placar, ele fica mostrando alguns números. Aí é só prestar atenção no número que aparecer depois da pergunta. E pode ser esse número. Eu coloquei quinze, porque apareceu quinze ali. Vocês voltarem um pouquinho no vídeo, vocês vão ver. E apareceu quinze. Aí eu defini o quinze ali. Aposto que Hector para aqui todos os dias e pensa consigo mesmo. Como eu gostaria de poder ver além de mim mesmo e admirar meu rico piso de monogramas. Tá bom, né, Benny? Parece que finalmente Celso encontrou sua esposa. Parabéns, Celso. Celso Flores? O que você está fazendo na sala de espera de Hector Lemans? Ah, ele nos mandou aqui para que pensássemos sobre sua oferta. Quem é você, se não se importa de dizer? É sua esposa, Celso? Sim, acabamos de voltar de um maravilhoso cruceiro. Bem, tornou-se maravilhoso depois que a encontrei, não é meu chuchucinho? Na verdade, eu trabalho para Hector. Enviu para responder suas dúvidas. Hum, vamos ver. Ele me enviou para responder suas dúvidas. É, eu cuido disso, querida. O que são exatamente esses bilhetes NN? O preço parece muito alto. A questão principal é, vocês não acham que valem isso? Sabemos que nós falemos, mas será que os bilhetes falem isso? É um golpe. Os bilhetes são falsificados. Peguem seu dinheiro e fuja. Ho, ho, ho. Não tente usar esse truque de psicologia reversa comigo, rapaz. Tá, ele não acreditou. Já falamos bastante de vocês. Exatamente, vamos ver. Para que exatamente estão bopando seu dinheiro? Para um dia difícil? Pois vou dizer uma coisa. Vocês estão mortos. Todos os dias serão difíceis daqui para frente. Sim, mas isso não é motivo para descuidar do dinheiro. Bem, já falamos bastante de vocês. Agora vou falar dos meus problemas. Na verdade, há muita coisa que precisamos conversar, então... Vamos ver, essa maquiagem esquenta... Mais que bolacha vulcanizada. Não consigo levar os braços. Receba a roupa. Conversando de férias. Piores séries que vi. Deixa eu ver isso aqui. Estou voltando das piores férias que já tive. Bem, eu estou voltando de uma grande aventura. Portanto... Bem, sei que você viu aranhas voadoras e castores em chão. Mas acredite, ainda fica muito pior. Sabe, estive na quina do mundo e voltei. Nunca imaginei que viajar pela terra dos mortos fosse tão perigoso. Então, quanto você pagaria para se livrar disso tudo? Querida, venha. Vamos torrar nossas economias juntos. Senhor Le Mans, decidimos aceitar sua generosa oferta. Excelente, excelente. A jovem mudou de ideia, não é? Não, na verdade foi aquele seu agente ali. E bem, é claro. É um dos meus melhores agentes. É bem, vamos entrar e conversar, certo? Ainda está com ele. Que pena. Era para eu convencer eles mesmo, então. Não sei quem é você e nem que feitiço lançou sobre o casal Flores, mas fique por perto. Quando terminar com eles, tem uma coisa na cidade que quero lhe mostrar. Estou falando só de um emprego? Ou estou falando de oportunidade no sentido amplo? Temos tido várias vagas neste escritório nos últimos anos e, sinceramente, não tem sido fácil preenchê-las. Não teria um bom lugar para você, né, equipe? Este pode ser o seu escritório. Pegue. Experimente. Como se sente? Está bem, é seu. E como bônus adicional, 2% desses, senhor... Meu nome é Calaveira e quero uma cota maior. Mas, senhor Calaveira, vou precisar da maioria deles para poder sair deste mundo. Entenda, fui um menino muito mal. Vou entregar esses bilhetes aos seus verdadeiros donos. E vou entregar você à pilha de adubo. Eu vou treinar. Eu vou entregar. O urbano é calo. Eu vou treinar. Eu vou entregar. Eu vou entregar. Eu vou entregar. Eu vou entregar. Tchau Olá, pombos? Amigos agora? Hum... Vamos ver o que temos aqui Concordo Vai que por algum acidente acontece alguma coisa aqui Tá, vamos fazer diferente Vamos pegar isso aqui E lá se foi o terceiro braço Bom, depois eu dou um jeito Eita Bem, isso iria acontecer mais cedo ou mais tarde Com certeza Ah, lá vai mais uma escada Pelo menos eu não precisei subir Este deve ser o seu Não esqueça de enviar ajuda Tá, vai! Não esqueça de enviar Não esqueça de enviar Não esqueça de enviar Entre Depressa Nós deveríamos ter cobertura ali Onde estão os homens de Salvador? Não sei Ele ainda não me disse Olá, Manuel Hora de dançar, companheiro Vamos ver você andar Essas flores Todas são gente que Hector brotou? Bem, quando você está por cima Como meu namorado Hector está Você tem muitos inimigos O quê? Sabe, você tem mau gosto para homens Não Eu gosto de homens realmente maus Há uma diferença? Pois é Então o final se aproxima Mas é isso Vou finalizar esse vídeo por aqui O próximo vídeo Muito provavelmente Será o último vídeo De Green Fandango Eu espero que vocês tenham gostado Não se esqueçam de passar No meu canal principal O link está aí na descrição Do vídeo E também não se esqueçam De passar nos outros dias Para ver os projetos Dos outros membros Aqui do canal Da Elite Clássicos Só tem conteúdo de qualidade Muito obrigado a vocês Que assistiram Até aqui E a gente se vê No próximo vídeo